Sim, ok. Bom dia! Ok, tem participação então, legal. Ok, então vamos ver onde a gente ficou na última aula. Na última aula, o desafio que deixei para vocês fazerem é definir certos açúcares sintácticos. Ou seja, a gente definiu uma linguagem formal. Eu vou escrever aqui curtamente sua gramática, que foi mais ou menos assim. Ok. Bem, então minha gramática é desse jeito. Agora não vou me preocupar muito com os detalhes da fórmula, só quero lembrar os desafios das últimas perguntas. Eu quero falar isso. E eu quero, o parecido foi esse aqui. Então eu quero, na minha linguagem, eu quero ser capaz de afirmar que para todo x no A, algo acontece. Esse x satisfaz uma coisa, fi de x. Ou, não equivalente, mas eu também quero ser capaz de afirmar que existe um x no A, tal que satisfaz essa propriedade, fi de x, sim. Aí a pergunta é, como vou falar essas coisas, vou escrever aqui sugar, como vou escrever uma fórmula com essas limitações que a minha linguagem tem, para conseguir falar essas coisas? Qual foi a resposta que eu queria dizer? Bora? Quem queria dizer? Igor, falei. Sim. Na linguagem, você faz para todo x, a referência. Sim. É, x da questão A. Certo. Que implica em fi de x. Fi de x, ok. Agora, vamos pensar um pouco por que esse desafio. Eu quero afirmar uma coisa, o exemplo que dei é que esse A é o conjunto de todos vocês aqui, todos os alunos. E eu quero afirmar que todos vocês têm uma certa propriedade fi, sei lá. Então, mas minha linguagem não me permite falar todos os x aqui, algo. O que minha linguagem me permite dizer é que todos os x do mundo, algo. Então, Igor está dizendo aqui, beleza, eu vou conseguir afirmar algo, que vai acabar sendo equivalente com essa afirmação aqui. E esse algo é o seguinte, todos os x do mundo, para todo x nesse mundo, se esse x está nessa aula, então ele é legal. Que acaba sendo a mesma afirmação de, para todo x nessa aula, esse x é legal. Bem, o desafio que eu tinha deixado para vocês pensar, seria como eu vou descrever, como eu vou formular mesmo na minha linguagem, essas coisas. Existe um único x tal que é fi de x, ou existe um único x no A tal que é uma coisa, fi de x. Ok, eu não vou me preocupar com isso agora, eu vou me preocupar com achar o apagador. Um segundo, beleza, obrigado. Pergunta é a seguinte, se eu quero provar uma afirmação que tem esse tipo de coisa aqui. Ou seja, vamos dizer que meu alvo para matar é que para todo x no A, fi de x, uma coisa. Como seria uma estratégia para começar minha prova? O que eu poderia escrever na minha prova para matar esse alvo? Então, aqui meu alvo, prova. Ideias, como eu poderia começar? Pegar um elemento de x. Como eu vou fazer isso aqui? Vou falar o que é esse? Pegar um elemento de x em A. Certo, vou falar seja x em A. Ponto. E agora a pergunta para o Agliberto é, assim que eu vou escrever isso, o que mudou aqui no meu tabuleiro? Tem certos dados aqui também que eu não escrevi, beleza. Então, vamos lá. Inicialmente não tenho nenhum dado, meu alvo é esse. Agora que eu escrevi essa frase, o que mudou aqui? O que é meu dado aqui? Beleza, o que é meu dado aqui? X. Muito bem. Agliberto não tinha nenhuma obrigação de escolher x para denotar esse cara arbitrário no A. No A maiúsculo, ele realmente deveria usar o A maiúsculo, não tinha opção. Só para brincar, vamos colocar aqui o A, só para brincar. Ok? Então, eu quero ver o que eu ganhei aqui, então. Um A. Um A. E a perdição do A, certo. Então, não é apenas o ganhãozinho, eu sei que esse A pertence ao A, só que meu alvo não é mais esse. Agora, o que é o meu objetivo para terminar a minha prova? Chegar onde? Chegar onde? No FI de X. No FI de X. FI de A. Exatamente. Não, FI de X, não faz sentido falar no FI de X, porque o FI de X é uma afirmação sobre X. Não existe X aqui, ninguém. Certo? Então, escolhendo um arbitrário A, Azinho no A, meu objetivo agora é provar que esse Azinho arbitrário tem essa propriedade. Vou escrever isso assim de FI de A. Bem. Muito bem. Agora, vamos botar aqui uma linha. Beleza? E vamos ver o que acontece. Tudo isso acontece porque eu falei que meu alvo tem essa forma, certo? Certo. Vamos apagar tudo isso aqui. Agora, se eu não olhar para minha afirmação nesse jeito, que é o jeito mais legal para olhar essa afirmação. Mas se eu olhar para minha afirmação nesse jeito, que é equivalente? O que vocês vão dizer? Então, meu alvo agora, eu não vou considerar esse cara aqui, bonito. Eu vou considerar que meu alvo é para todo X. Se o X pertence ao A, então FI de X. Beleza? Então, esquecemos toda essa coisa. Essa é nova prova, novo alvo. Esse é o meu alvo agora. Eu sei que é equivalente, mas estou tentando ver o que eu ia escrever se eu pensar no alvo dessa forma aqui. Então, como eu poderia começar a minha prova? Com certeza, sendo equivalente, eu poderia fazer a mesma coisa, mas eu quero mudar um pouco a minha psicologia, vamos dizer, minha filosofia aqui. Meu alvo tem a forma para todo X, algo. Então, como eu poderia começar aqui? Um X. Um X, certo? Ou uma outra variável sem... Como? Não. Não, não. O que eu vou escrever aqui? Seja B. Seja... Ok, B. Por que não? Seja... Vou escolher a mesma que eu escolhi aqui, na verdade, para identificar bem as diferenças. Seja A. O que eu quis dizer com isso? Seja A... Esse A é o quê? Poderia escrever aqui tipo arbitrário, sei lá, qualquer. Ou seja... Ou seja... Seja A um objeto qualquer, não sei o quê, do meu mundo. Seja arbitrário. E agora, depois dessa palavra mágica, qual é o alvo? A aplicação... Certo? Eu matei essa parte, vamos dizer, então, qual é o meu alvo? A... A... Ok? Azinho. Certo? Pertence, não? Implica o quê? Fideazinho. Fideazinho, certo? Ok. Bem, cuidado, por isso estou ficando aqui, escolhendo outras variáveis, só para enfatizar essa coisa. Normalmente, eu ia escolher o próprio X. Mas agora, nas primeiras aulas nesse assunto, eu vou ficar brincando com vocês muito com essa coisa, porque eu quero que ela fique clara. E agora? Eu estou aqui, meu alvo é esse, meu alvo é uma implicação. Então, como eu vou continuar agora? Suponho. Em geral, se eu quero provar que, sei lá, o C implica D, qual é a estratégia padrão? Suponho o C. Ok. Então, qual seria o que eu vou falar? Suponho aqui, hein? Suponho que esse A pertence ao A. Suponho que esse A pertence ao A. Fideazinho. Fideazinho. Fideazinho ou outra coisa? Fideazinho. Fideazinho, ok. Mesmo. Fideazinho. Muito bem. Onde eu cheguei no Fideazinho? Onde eu tinha chegado aqui antes no Fideazinho? Quais meus dados aqui, eu esqueci de atualizar, desde a primeira frase, eu tenho um A objeto, que eu não sei nada sobre ele. Certo? Não é muito útil em comparação com isso, mas com a segunda linha eu ganhei um fato sobre esse A. O A pertence ao A. Ou seja, depois de todas essas coisas que eu escrevi, eu cheguei no mesmo ponto. Em geral, se eu quero provar para todo x, vamos dizer, sei lá, Fidex implica Psi de x. Seguindo essa ideia aqui, eu ia falar, ou seja, x, suponha Fidex e agora até o A eu vou provar o Psi de x. Mas parece muito chato escrever desse jeito, parece que uma máquina está escrevendo isso, não parece muito humano. Aí seria bem mais natural atacar, juntar esses dois passos aqui e falar, seja x tal que é Fidex. Então, só como uma frase, é como um combo hit, sei lá, eu faço dois passinhos juntos e eu já consigo, meu álbum depois dessa frase seria quem? Psi. Psi de x, certo? E a mesma coisa que eu poderia falar seja U tal que Fideu, e agora o meu objetivo seria o quê? Psi de U, certo? Então, só uma dica na escrita, quando você quer, se eu quero provar, por exemplo, para todo x de A, sei lá, se o x é primo, então, uma outra coisa, sei lá o quê, Fidex, em vez de falar seja x no A, suponha que o x é primo, eu vou provar que é Fidex, eu poderia falar diretamente numa frase só, seja x no A, tal que é x é primo. E agora meu alvo vai ser o Psi de X. É só uma dica para escrever um texto mais legível, mais curto, mais legível e mais humano também. Porque isso parece que um programa vomitou essa prova para mim. Não, é que está errado, está correto. Enfim, bem, agora vamos voltar nesse assunto bem depois. Na verdade, não bem depois, mas depois. Bem, agora quero só, vamos entrar num assunto que é um dos principais assuntos dessas disciplinas todas, FMC 1 até FMC 3, que infelizmente não está sendo muito bem cobrado, talvez, em FMC 1. Aí o assunto é indução e recursão. E eu percebi nas provinhas que eu botei na primeira aula, como sempre, o padrão é que o aluno, assim que identifica, opa, essa questão aqui precisa de indução, deixa. Vamos tentar as outras. O razoável seria falar, tomara que tenha indução aqui para terminar logo e para depois gastar minha mente em resolver as coisas difíceis. Então, espero que depois dessas duas aulas que a gente vai dedicar-se em recursão e indução, espero que a gente vai apreciar que, na verdade, indução é uma coisa muito legal para usar para provar coisas, nos facilita muito, muito, e não é uma coisa para evitar e ficar assim com uma distância. Então, vamos lá. Recursão, primeiro. Os bichinhos que a gente vai trabalhar com eles vão ser os naturais. E eu não vou me preocupar com questões filosóficas de o que é um número natural, o que é o zero, o que é o cinco e todas essas coisas. Eu quero apenas definir esses bichinhos, vou chamá-los de Nat e eu vou ficar investigando esses bichinhos. Vou ver o que eu posso definir com eles e o que eu posso provar sobre eles, sobre as coisas que eu vou definir neles. Bem, então, eu preciso uns numerais, ou seja, eu preciso de uma certa representação dos números naturais. E tem vários jeitos, a gente já sabe todos os sistemas numerais decimal, hexadecimal, sei lá o que é. Só que a gente não vai usar nenhuma dessas coisas. Eu quero voltar naquela ideia que alguém aqui resolveu bem, na aula passada, sobre como evitar, como eliminar esses três pontinhos que tinham aparecido naquela gramática. e foi Igor que deu uma resposta legal e não vou lembrar essa resposta, ok? Mas eu vou pegar ela e traduzir ela nesse contexto. Se eu tenho uma gramática desse tipo... Eu vou botar os colchetes também aqui, ok? A pergunta é que palavras essa gramática consegue gerar. Vamos ver uns certos exemplos. Alguém? Como? Ou vários os. Vamos ver, como você vai criar vários os. Você vai começar com N e agora precisa ver com quem vai ser substituído. Escolha uma das duas coisas. S e N. O S e N, ok. O primeiro é S. S e N. Então, S e N e agora você precisa continuar... S e O ou S vai ficar certo. Espera aí, você vai escolher um caso para substituir seu N. O, ok? E agora? Acabou. Pronto. Então, Wesley acabou de falar que essa coisa aqui é uma palavra da minha linguagem. Ok? O que mais? Botei o N e o primeiro. Começa no O. O O. Bem. É uma palavra, certo? Espero que você já se convenceu que você não pode criar O, 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 O. É, O, S, O, S, O. É porque eu tinha esquecido S. Ok, então, quais palavras você acha que eu posso criar? O, S, O. S, S, O. S, S, O. Não S, O, S, O. Você não pode criar essas palavras, ok? S, S, O. S, 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 O. E por aí vai. Eu vou pronunciar o S como sucessor. Suc, S, todas essas palavras. E S, O eu vou pronunciar como zero também. Só que seria legal não pensar que essa coisa aqui é o próprio conceito zero. Vamos pensar mais como um símbolo, mais no lado sintáctico dele, uma coisa redonda, sei lá. Beleza? Então, essa gramática, concordamos que vai gerar todas essas coisas. Mas a gente não está estudando gramática no final das contas aqui. Quero ver uma outra maneira de definir o que seria um NAT pra mim. E agora eu quero ver a definição que eu mais quero passar pra vocês, que seria realmente em português. Em português. E quero definir o que seria esse NAT. Eu vou falar, ei, o zero é um NAT. Pronto. Eu não posso parar minha definição assim. Porque se eu parar aqui, quantos NATs eu tenho? Um. Um. Quem? Essa coisa redonda. Qual o problema de ter só uma coisa? No meu coração, eu sei bem o que eu estou tentando descrever com esses nomes. São os números naturais. E não é um número natural. Eu tenho uma infinidade. Com certeza, meus numerais precisam ser também infinitos. Qual vai ser a outra regra que eu vou botar aqui? Pra conseguir definir todos os erros. Definir o NAT tal que, exatamente, todos eles vão ser NATs. E nada mais. Beleza. Agora, se eu falar então, o S0 é um NAT. Ok. Por enquanto eu tenho só dois NATs. Nada mais. E agora eu vou falar, o que mais eu vou fazer? O S de S0 é um NAT. O problema é que eu vou morrer sem definir os NATs. E eu quero fazer mais coisas na minha vida antes de morrer. Então, não é que é errado, esse zero vai ser um NAT, mas eu queria todas essas coisas juntar em uma coisa só. S de NAT. Como? S de NAT. S? NAT. NAT. Sim. Se NAT eu vou variar, NAT é igual a S de NAT. Como a gente fez ali. Não? Olha, aqui eu estou tentando escrever em português. Zero é um NAT é uma frase que faz sentido em português. Essa coisa não é uma frase. Então, vamos melhorar um pouco ela para ficar uma frase. Como eu posso fazer isso? Todo sucessor é um NAT também é um NAT. Todo sucessor, olha, todo... E se eu quero ficar... Não, não. Vamos ficar nisso. Seria... Se Nzinho é NAT, então o que é? Exatamente o que a Juliana falou. Umas palavras pouco mais, sei lá, formais. E alguém pode falar, peraí, o que é esse N? Em geral, quando a gente deixa uma variável nesse jeito, é implícito uma coisa aqui. O quê? O quê? É implícito nessa regra. Para todo... N. Se o Nzinho é um natural, então o SNzinho é um natural. Parênteses e mais uma coisa implícita aqui, que é importante. Um terceiro pontinho aqui, que está dizendo o quê? Nada mais. Nada mais é um NAT, tá? Porque com essas duas coisas, eu tenho certeza que todas essas coisas aqui infinitas são NATs. Mas alguém vai dizer, será que o S sozinho também é um NAT? Eu não posso falar que não, porque deixa uma coisa aberta lá. Então, realmente aqui é implícito o quê? Nada mais. Isso. Nada mais. Ok. A pergunta agora, só para voltar naquela ideia, porque eu quero que vocês fiquem bem com essa separação, pelo menos na cabeça. Entre linguagem, metalinguagem, variáveis, metavariáveis. A pergunta é, esse Nzinho, esse símbolo que eu desenhei aqui, é o quê? Ele pertence a qual linguagem? Na linguagem objeto ou na metalinguagem? Metalinguagem. Para uns, isso é óbvio, eu fico feliz. Para outros, estão falando que coisa bizarra essa meta. Bem, tudo isso que eu escrevi aqui, na verdade, estou usando uma metavariável, né? Na minha metalinguagem. Beleza. Eu tenho outra metalinguagem, outra metavariável. O S. O S. É ou não é? Não. Não é. O S não é uma coisa que pode pegar vários valores. Essa coisa não representa outra coisa. Ela representa ela mesma. É o símbolo S, certo? Que eu chamo de sucessor. E o zero também não é uma variável. É o próprio símbolo redondo. Bem. Ok. Bem, bem, gostei. Então, vamos voltar agora. Concordamos que essa definição vai definir praticamente o mesmo conjunto de nuts? Todos esses bichos aqui são nuts. Sim. Beleza. E eu vou dar um terceiro jeito. Que vai ser parecido com aquelas árvores sintáticas que a gente viu. Eu vou falar, ei, sem nenhuma suposição, eu posso supor que esse símbolo é um nut. Vamos lembrar como a gente está lendo essas árvores. Ei, se isso acontece, então, estou inferindo que isso acontece. Então, estou falando aqui que, sem nenhuma suposição, já sei que o zero é um nut. Que é praticamente exatamente isso. Porque isso não tem em si uma coisa, então, isso. Diretamente eu sei que o zero é um nut. Ou seja, eu posso escrever isso dessa forma. É a pergunta para vocês pensarem agora. Como, nesse estilo aqui, como posso escrever a segunda frase? Mãos. Podem demorar, vamos passar. Sem problema. Melhor passar. Então, essa coisa escrita em português, eu traduzi assim, nas árvores. Minha pergunta é, como posso escrever nesse jeito essa segunda coisa? É 100 igual a nat. Como? Dois pontos nat. Ok, eu começo. S, N. Dois pontos. Dois pontos nat. Dois pontos nat. Espera aí. Agliberto já está discordando, eu vou concordar com ele. Aqueles casos raros. Mas, vamos lá. Por que não? Tenho vários problemas. Se eu escrever assim, primeiramente esse Nzinho parece ser um símbolo não da metalinguagem. Então, parece que aqui você quer adicionar esse N mesmo. Tá certo? Aí, não dá para... Não seria uma tradução boa. Você perdeu toda essa parte aqui? Tem alguma outra ideia? Como podemos... Você tem que começar com um para todo, N. O para todo vai ser implícito mesmo. Vamos deixar essa parte implícita. Igor? N pretensão. Calma. Fala, Igor. S, nat. Como? S? Onde você escreve isso? Aqui? Sim. Vamos lá. S? Nat? Sim. Será que tem que precisar de fazer um problema? Não, porque isso não seria uma afirmação. Você está afirmando o quê? Que tudo isso é um nat? Sim. Isso também. Tudo isso é um nat? E o que é essa coisa? Também vai aparecer como se fosse um string? Um string feito por S, N maiúsculo, A minúsculo, T minúsculo... Isso eu vou chamar N. Mesmo assim vai aparecer que essa coisa é um nat. Essa coisa não é um nat. Não é o que você quis dizer? Pode apagar o de dois pontos um nat. Não, não. A minha pergunta é... O que eu preciso saber para concluir isso? Para concluir que o S de argumento é um nat, o que eu preciso ter? Que é um nat. Ok. Bem. E assim é exatamente que eu vou escrever isso. Então, sem saber nada, eu posso concluir que o zero é um nat. Essa coisa redonda é um nat. E se eu souber que essa coisa é um nat, então botando um S na frente dela é um nat. E eu vou dar nomes para essas regras. Esse vai ser o SUC e esse vai ser o zero. Ou seja, essa regra é SUC, essa é zero. Na gramática eu posso falar que esse caso seria o zero e esse caso seria o SUC. Acho que eu falei a oposta aqui. Enfim. O que eu tenho aqui são três jeitos diferentes para descrever a mesma coisa. Faz sentido? Os três? Bem. E se eu quero verificar se uma certa coisa é nat, vamos lá. Vamos pegar esse bichinho aqui. A pergunta é, como eu vou mostrar que ele é nat, eu vou falar, espera aí. Esse cara é um nat, basta... O que é? E pela qual regra? Pela segunda. Pela segunda? Qual o nome dela? SUC? Certo? Basta por essa regra... O que é? S, S, O. Muito bem. S, S, O. Ser nat. Vamos pensar um pouco antes de continuar o que acontece aqui. Meu desafio inicial foi mostrar que esse bicho é um nat. E eu falei, ei, eu vou reduzir esse trabalho para o trabalho de mostrar que essa coisa é um nat. Então, essa afirmação eu reduzi para essa. Eu fico um pouco feliz também porque parece ser um pouco mais fácil. Continua com a recursão e vai seguindo até chegar ao caso zero. Ok. Vamos lá. O que eu poderia fazer então? Esse cara agora me desafia mostrar que ele é um nat. Por quê? Porque não chegou no caso zero. Então dá para continuar. Qual seria o próximo passo para fazer? SUC. Pronto. Ele é SUC. O que? S, O. S, O. S, O. Ser um nat. Bem. E agora? SUC novamente. Muito bem. A Gliberto está acordado e ligado. Aí zero, dois pontos. Nat. Zero. Zero. Um segundo então. Eu reduzi esse alvo para S e esse para S e esse para S. Agora meu objetivo é mostrar porque esse cara é um nat e essa outra regra que tem lá é zero. Isso. E essa arvorezinha sintáctica eu posso ver ela como uma prova que esse bicho realmente é um nat. Faz sentido? Bem. Sim. Ok. Vamos lá apagar todas essas coisas. Então por enquanto a gente sabe como definir esses bichinhos lá. Ok? E a pergunta é por que é assim? Ou seja, qual o problema usar esses símbolos que eu sei desde criança? Na verdade esses numerais tem uma vantagem muito grande em comparação com esses numerais. Qual é essa? Se você quiser mostrar um número grande, você vai ter que... Pronto. Você, para escrever o número 4, eu preciso de um espacinho aqui. Para escrever o duplo dele, duas vezes ele, eu ainda consigo alguma coisinha. Agora se eu quero o duplo dele, vai aumentar um pouquinho aqui. Certo? Agora se eu começar com esses caras aqui. Para o 4, eu preciso tanto espaço. Não. Tanto espaço. Para o 8, eu preciso duas vezes mais espaço. Ou seja, essa escrita aqui seria um sistema onário praticamente. E tem essa desvantagem que na velocidade que os números aumentam, o nome deles aumenta e não é muito útil. Então, por que nos preocupar com essas coisas? Porque aqui a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa ter um jeito elegante e econômico para definir meus números. E essa definição, acho que concordamos que é muito simples. Quem tentou fazer o homework para definir com os números binários ou decimais, sei lá, ele sabe que essa coisa é bem mais simples. E ainda mais, meu objetivo é definir como trabalhar com a recursão. E isso serve muito bem. E a gente vai apreciar isso hoje e na próxima aula. E... Beleza, eu tenho então os nuts. O que eu vou fazer com eles? Com certeza são infinitos, acho que isso é um fato aceitável, facilmente, mas... Para trabalhar com números naturais que eu conheço desde criança, eu quero ter certas operações entre eles. Eu quero perguntar certas coisas a eles. Ou seja, eu queria ter as coisas que eu sei dos naturais. Eu queria ter a adição, a multiplicação. Eu queria ter a relação de dividir. Ser capaz de operar. Sim, quero ser capaz de definir operações. E, com certeza, eu vou querer definir essas operações, que são muito úteis. E, além disso, eu vou querer provar propriedades dessas operações. E das relações que eu vou definir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer seria definir uma delas. A gente vai começar com a adição. Eu vou definir a adição usando a recursão. E vocês vão definir as próximas. Então, vamos lá prestar muita atenção como eu vou fazer isso. Vou definir a operação de adição, dando apenas duas equações. É importante entender o que elas significam. Eu vou apenas escrever essa expressão igual com Q. Alguém pode adivinhar já? N. Certeza, né? Aqui, eu vou falar que essa expressão é S de N mais M. Isso. Bem, agora precisamos entender bem o que está acontecendo aqui. E o que essas duas coisas estão afirmando. Primeiramente, aqui é escondido uma coisa para todo N, M, N. Isso é meio implícito. Então, o que estou dizendo é que para todo N, N, M, se você pensar num dos N lá como N e um dos N lá como M, e substituir aqui o N por teu N e o M por teu M, as duas equações são válidas. O que não é óbvio, no primeiro olhar, é que essas duas linhas eu posso considerar como um programa, um programa mesmo, que define uma função, do mesmo jeito que você se define uma função em programação, que me permite calcular. Como? Que vai poder gerar todos os cálculos. Não gerar. O meu objetivo é não gerar eles, eles já estão aqui. O objetivo é que o meu programa precisa ser capaz de fazer cálculos. e eu vou mostrar como a gente vai fazer isso, só que antes de mostrar isso, eu quero pintar azul essas coisinhas aqui, que são variáveis, só para diferenciar elas da resta das coisas. Então, o que está azul aqui, são metavariáveis, certo? Porque elas pegam valores nossos naturais. Muito bem. E o que eu vou fazer agora, para impressionar vocês, é calcular uma coisa maravilhosa, que é, sei lá, 2 mais 3 igual a 5. Ok? Vocês podem ir para casa, falar hoje na universidade, aprendi que é 2 mais 3 igual a 5. Só que, seria bastante interessante fazer isso. Na verdade, nem posso escrever essas coisas, porque eu não sei que símbolos estranhos são esses. No final das contas, o que eu quero mostrar mesmo? Como posso escrever isso nos meus natos? Essas coisas não são natos, certo? Estão para mim? Então... Não de n, né? Eu quero 2. S de 2. S de 2? S de 0. S de 0. Mais. S de 0. Aham. Igual? Sim, pode ser. Bem, com certeza não é uma coisa mais... Elegante? Elegante, eu vou discordar. Eu acho que é elegante. Eu acho que é elegante. Essa é? Eu acho que é elegante. O problema é que ela não é econômica. Não sei. Depende da definição, do ponto de vista artístico e tudo mais. Aham. Isso você considera mais elegante? Aham. Não sei. Bom. Beleza. Para mim, essa coisa elegante ela tem, com certeza não é curta. Aquela foi bem mais curta. Mas, no final das contas, eu quero ver se eu consigo realmente verificar essa igualdade aqui. Igualdade para mim, quis dizer o seguinte. Para esses NAD, são iguais. Sim, somente. Sim. Eles acabam sendo o mesmo NAD. Então, esse bichinho, eu nem sei se ele é um NAD, eu não sei qual bichinho é. Eu preciso fazer certos cálculos até achar, chegar em um deles. Certo? E esse cara, ele já está nessa forma. Então, aqui não é para calcular nada. Então, meu objetivo seria pegar esse cara, do lado esquerdo, fazer cálculos e espero que eu vou chegar aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos começar então com esse cara aqui. SS0 mais SSS0 é igual com. E agora, depois de vários passos, eu espero que eu vou chegar onde? No SSS, S0. Você roubou um S. Ok. Ah, eu acho, não tenho certeza. Beleza? Ok. Então, vamos lá, vamos ver. Como eu continuo? Como são esses passos de cálculo que eu vou fazer? A ideia é que eu tenho essa expressão. Eu tenho apenas duas igualdades e absolutamente nada mais sobre minha operação. Então, o que eu preciso fazer agora é falar, peraí, eu posso usar alguma dessas quatro coisas que tem aqui para substituir com a outra? E para fazer isso, o que eu tento fazer é casar, como a gente fala, essas coisas azuis com expressões para ver se eu consigo achar esse padrão aqui, ou esse padrão aqui. Alguém consegue explicar qual das duas coisas? Vamos dar nomes para elas. Eu esqueci de fazer isso, seria legal. Vamos chamar ela de A1, essa vem de adição, e essa de A2. Ok? Bem, então a pergunta é, se eu consigo usar alguma das duas coisas para continuar a minha expressão? Pode aplicar A1 no primeiro tempo. Espera, então o Agriberto acha que ele pode aplicar A1, eu vou cobrar para ele falar com qual N, Qual é o N aqui? O S, o primeiro S. Esse cara aqui? Sim. Vamos ver por que não, peraí. Se eu chamar esse cara aqui de N, tenho uns problemas. Primeiramente, meu N é que tipo de coisa? É nato, certo? Esse cara aqui é um nato? Não, então ele não pode servir como N. Faz sentido? O que eu falei? Beleza. Vamos lá, tentar. A2? A2. 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 A3. A2. 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 Alguma opção? Perfeito. O péssimo é quando eu não tenho nenhuma opção. Se eu tenho várias opções, talvez eu vou precisar pensar qual eu vou escolher. E aqui? Como vou continuar então? A2? Ficou fácil. Ficou fácil? Vamos ver. Qual é o N, Agliberdo? Você coloca... o N vai ser S0. S aqui? Isso. Ok. O N vai ser... S, S0. S aqui? Isso. Bem, vamos ver porque não é tão fácil. O problema é que se você escolher essa substituição, eu precisaria que uma S também. Porque você chamou esse cara de N. Então, não pode casar lá porque ele começa com S e depois uma N. Mas se eu não tenho esse aqui, então o que você precisa mudar aqui? S, S0. Pois é. Todo esse cara vai ser meu N. Vou falar... Ei, essa expressão que eu tenho aqui, casa com esse padrão, basta só chamar todo esse cara de N e esse carinha aqui de M e agora tenho essa coisa. N mais S de M. Faz sentido? Total? Ok. Então, pergunta. Ele é igual com o que? Um S de N mais N. S de coisa, certo? Eu vou botar essa parêntese. É importante, hein? Um parêntese agora. Ok? Que as parênteses aqui não fazem parte da minha sintaxe, é só para me ajudar a grupear as coisas. Então, essa parêntese não é, quando eu vou ver um string desses, se eu botar essas parênteses é só para me ajudar a ler essa coisa. Elas não estão, não fazem parte do propionato mesmo. Ok. Esse parêntese é o que? S de O. Então, agora é só copiado, né? O M foi S e S0 e o M foi S e S0. Muito bem. Ok. Pergunta. Nesse caso, o M e o M são iguais. Aconteceu. Ninguém me obriga, certo? Mas, você tem essa liberdade? O fato é que eu escolhi nomes diferentes para minhas variáveis, não quis dizer que elas não podem denotar o mesmo objeto. Cada vez que você fala, seja x, y reais, isso não quis dizer que essas nomes são diferentes. Faz sentido? Mas foi aqui que você quis perguntar o mesmo? Ok. E agora? A pergunta é, eu posso parar aqui? Não. Não, porque ainda não achei o not. Porque essa coisa, eu não sei qual dos... Eu posso chamar eles de literais? Só para... Literais. Sabemos essa frase de programação? Sabemos? Ok. Preciso escrever mais baixo? Mais alto? Ah, maior aqui. Bem, então, a pergunta é como eu vou continuar. E se eu olhar para a expressão que eu tenho agora, é S de alguma coisa. E a pergunta é, eu tenho aqui alguma expressão que tenha essa forma? S de coisa? Qual? A2. Então, a única coisa que eu posso usar essa coisa aqui é usar A2. Só que, se eu escolher fazer isso, eu vou substituir ela com isso. Isso. Esse aqui. Vai ser, esse, esse zero, mais esse, esse, esse zero, eu voltei onde eu estava. Então, isso não é progresso, isso é regresso. E é meio óbvio que eu sempre posso fazer isso. Se ele é igual a ele, ele é igual a ele também. Eu sempre posso voltar para trás, mas, com certeza, não vai me ajudar. O que é bom, sendo matemático, é que, sendo essas igualdades, realmente posso escolher qualquer uma das quatro e trocar por outra. Só que, nesse caso, não vai me ajudar. Em cada passo que a gente vai fazer aqui de cálculo, eu vou cobrar, agora que a gente está aprendendo esse assunto a primeira vez, justificativa. pela, quem? A2. Pela A2. Eu vou cobrar ainda, mas, quero saber qual é a substituição que vocês escolheram na A2. Com N aquilo e M aquilo, qual é? SS0. 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 Muito bem. Então, agora é muito fácil verificar isso. A pessoa que fala, pega essa coisa A2, substitua o N por aquilo onde você veja N, substitua o M por outro e espera que você vai chegar nessa. Você vai chegar nessa, você vai aceitar esse passo. agora, continuando então, não tenho como substituir toda a minha expressão, então o que eu vou fazer é que eu vou focar numa sub-expressão dela. Dentro do parênteses. Dentro do parênteses nesse caso, e a mesma coisa, quando eu quero calcular se ela é 12 vezes 2 mais 1, talvez não sei dizer de cabeça, não posso dizer o que é isso, mas eu posso falar, Ei, peraí, se eu focar aqui dentro, eu sei que o 2 mais 1 é 3, então tudo isso vai ser 12 vezes 3 e continuar. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, vou focar aqui dentro e então esse meu foco, a coisa vermelha vai ser o meu foco, eu estou focando aqui, eu quero saber se eu consigo usar uma das equações e minha pergunta é a mesma. Posso usar a 1? Qual o problema? Mesmo problema, a segunda parte não é zero. Bem, então agora eu vou querer usar a segunda, se possível, e quem vai dizer qual é o n e qual o m aqui? Um segundo, só apagar esses caras, bem? Ok. Espera aí, um segundo, um segundo. Então, boa observação, sem fazer nada, eu já vou copiar essa coisa, e agora basta só ver como vai progressar o meu cálculo, essa parte. Então, qual é o n e qual é o m? SS0 e m. Todo esse cara é o n de novo? Sim. Ok, vamos lá. SS0 e m. Ah, não. SS0 e s0. Só essa parte vai ser o m. Correto. Correto? Então, se eu fizer essa substituição aqui, qual vai ser a coisa que eu vou escrever dentro dessa parte aqui? S. S. Abra parênteses. Muito bem. SS0. SS0, certo? Que é esse cara aqui? Mais SO. Mais SO. Certo. E fecha parênteses. Muito bem. Aqui. Beleza. E agora quero de novo a justificativa aqui. Qual é? Pela A2. Pela A2. Com n igual a SS0. Com n o que ele já estava lá, né? SS0 e o m? SS0. Certo. Muito bem. E agora estou ajudando o iniciante a seguir meus passos. E a mesma pergunta. O que eu posso fazer aqui? Onde vou focar agora? Vou focar aqui dentro. Isso. Qual vai ser meu n e qual vai ser meu m? Primeiro a porta da S. Como? Abre o S. Certo. Já sei que essa parte aqui vai ser S de S de i. E vou fechar essas coisas aqui. E o que vai substituir a coisa vermelha? Vai ficar tudo de novo. Espera aí. Qual é meu n? SS0. Certo. Esse cara aqui é meu n. Qual é meu m? Zero. Bem. Ok. Ok. Estamos acordando agora. E aí, qual vai ser o resultado aqui? S de i. SS0 mais zero. Bem. Progresso. Pela? A2. Fechar um parênteses. Provavelmente. Sim. A2. Com o n. O m. SS0. S0. E o m é o próprio zero. Muito bem. Ok. E agora? Eu vou focar de novo aqui dentro. Está terminando? Coisas pela questão no tédio. O n e o m vou apagar já aqui. Qual equação vou usar? Bem. Mas o que eu vou perguntar agora. Eu posso usar a segunda? Pode. Não. Não. Por que não? Porque eu só uso. Troca na mesma coisa. Espera aí. Para usar essa, eu preciso ter esse padrão de coisa mais sucessor de coisa. Onde essa coisa é chamada n e essa coisa é chamada m. Certo. Cadê esse padrão aqui? Não sei. Pois é. Então, eu não posso usar a A2. Correto. Concordamos todos que eu não posso usar a A2? Sim. Bem. Um aluno da outra turma falou, mas espera aí. É adição. Então, troca as duas coisas. Eu sei que adição é uma operação comutativa. Troca essas coisas e agora chegou no padrão. Qual o problema com essa coisa? Vamos pensar um pouco. A gente não definiu a comutatividade ainda. Não é definir, a palavra certa é o quê? Não provamos. Sim. A gente não provou que essa coisa é comutativa. Na verdade, ainda temos esperanças que essa coisa vai acabar sendo a adição que a gente sabe desde crianças. Mas, sem provar essas coisas. Não posso falar, ei, parece adição. Eu desenhei ela com esse cruz aqui, essa cruzinha em geral é adição. Então, é comutativa, associativa e tudo mais. Não. Eu não tenho nenhuma dessas coisas. Eu preciso provar essas coisas. E essa coisa mais importante que a gente vai fazer. Mas, por enquanto, vamos nos cálculos. Então, a 2 não casa com essa expressão. A única coisa que casa é a 1. E eu vou cobrar qual é o n aqui. M não posso cobrar porque a equação nem tem m. Qual vai ser meu n aqui? S e 0. S e 0. Muito bem. O mesmo n de sempre. E agora, essa expressão vai ser o quê? S e D. S e D. S e D. O n mais 0 está sendo substituído pelo próprio n mesmo. Então, isso vai ser? S e S e 0. Opa. Correto. 2, 3. Então, pela o quê? Pela 1. Pela 1. Com n igual. S e S e 0. E M não existe. E M não existe. Pois é. Ok. Então, eu cheguei até aqui. E agora, se eu entender realmente o papel das parênteses, eu entendo que essa coisa não é apenas que ela é igual, ela denota o mesmo número com ela. É que essa coisa é essa coisa. Aqui, isso é apenas um outro nome para ela, porque essas parênteses foram só para me ajudar a não perder a prescindência do que está acontecendo. Porque se eu apagar elas, vai aparecer que eu estou somando, vai ser outra coisa aqui. S e S e S e S, sei lá. 5 S e 0. Mais 0. Mas não, não foi assim. Ok. Então, eu terminei aqui. E agora, fingers crossed. Espero que isso, 2 mais 3 é 5, né? Ok. Então, eu sempre fico feliz que minha operação, por enquanto, porque eu estou feliz. Minha operação, para o 2 e para o 3, ela deu um resultado bom. Ok. Não é pouca coisa, né? Para quem tirava as parênteses, a regra é uma suficientada. Essas parênteses, na verdade, nem estão aqui, vamos dizer. Então, não fazem parte dos próprios termos. Então, você pode pensar que agora posso apagar elas sem nenhum problema. Ou eu poderia até botar elas se me ajudasse. Só que nesse caso, não me ajuda essa específica. Porque eu quero enfatizar que esse foi substituído com esse cara aqui. Eu, por isso, não botei. Mas as parênteses não estão lá mesmo. Pensa que as parênteses estão aqui apenas para te ajudar a entender qual é a árvore que está acontecendo. Porque aqui, você tem uma certa árvore. Tem o sucessor. Vamos lá. O S de S e S e 0 mais S e S e 0. Então, aqui, essa coisa que a gente escreve numa linha, na verdade, tem uma profundidade. E vai ser, sei lá, o suco aqui vai ser do S e S e 0 mais S e S e 0. Agora, essa coisa vai ser a adição... Vou apagar um pouco aqui. Do S e S e 0, S e S e 0. E por aí vai, por aqui. Então, toda essa coisa que estou escrevendo aqui numa linha, na verdade, tem uma certa estrutura. E as parênteses são lá só para nos ajudar a escrever tudo isso desse jeito. Então, essa coisa aqui. Por isso, eu botei aqui três linhas. Eu quis dizer que aqui não precisa de nenhum passo. Essa coisa é essa coisa. Até sintaticamente falando, é esse bichinho, é esse bichinho. Bem, perguntas? Nada? Ficou claro? Ok. Claro. Ficou claro? Ok. Bem... Se ficou tão claro... Vamos lá ver o que eu vou falar, né? Se ficou tão claro... Comutatividade e suscetividade. Não, não. A gente não tem nada disso, certo? Nem a suscetividade, nem a comutatividade... Nem chuveirinho, nem nada. A gente vai provar essas coisas, mas calma. Porque antes de provar com indução, que a gente vai provar essas coisas... Precisamos primeiro entender como definir coisas usando recursão. E o desafio agora para vocês é... Eu vou repetir minha definição da adição aqui. Foi n mais zero igual a uma coisa. n mais sm igual a outra coisa. Qual foi a primeira? N ou n, ok? E aqui? S e n mais n. Ok. Concordamos. Essa é a 1 e a 2. O desafio então para vocês agora seria... Definir a multiplicação. Não é tão engraçado? E não é tão difícil? Se eu pensar um pouco, vai ser do mesmo jeito? Já vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Basta, de novo, só duas equações são suficientes para definir a multiplicação. Como eu poderia fazer isso? Ideias. Vamos pensar. Vamos tentar um pouco no papel todos. E quem tem uma ideia boa, antes de falar, levanta a mão para considerar várias ideias. Papel. Cadê o teu papel? Quem não? Papel. Mesa. Não tem um papel comigo para dar. Galera, é importante chegar aqui com papel para escrever coisas, né? Se alguém tem uma ideia, podemos conversar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Igor já tem uma coisa, eu tenho a certeza que ele está certo, porque ele já sabe programação funcional e praticamente aqui a gente está fazendo programação funcional por enquanto, então vou deixar um pouco mais tempo para a galera pensar mais, essas duas equações eu posso considerar como programa mesmo, e a gente mostrou como esse programa funciona e agora o desafio é programar a multiplicação Não é tão difícil, seriam duas equações A primeira talvez seja fácil, vamos lá, Aguiberdo, tenta N vezes zero Vezes? Zero Igual a zero Muito bem, não foi tão difícil, né? Já 50% do meu código já está escrito, certo? A segunda parte que está pegando Mas o lado esquerdo pelo menos dá para adivinhar como seria? Dá Como seria? N vezes S e N S e D? N M, certo? Igual Igual a uma coisa, certo? Que eu preciso pensar Eu não sei o que seria Certo, mas peraí, peraí, peraí Obviamente essa coisa é um pouco mais difícil que essa, certo? Claro Alguém poderia falar, peraí, antes de chegar lá, eu tenho uma outra ideia Eu vou escrever o N vezes S de zero Isso seria quanto? N, sim Eu poderia botar isso, só que Porque a ideia é que se eu consigo definir minha operação com menos equações, melhor O que eu quero dizer aqui, o que eu vou traduzir essa ideia para cá Vamos dizer que alguém não definiu a adição desse jeito Mas ele considerou, para cada argumento dele Eu considerei todos os casos possíveis no segundo argumento Quais são os casos possíveis? Cada Nath, ou é um zero, ou é um sucessor de algum Nath Eu considerei as duas possibilidades no meu segundo argumento E para a esquerda, para a esquerda do argumento, esse aqui, eu falei Qualquer Nath, não preciso ver a forma dele Mas outro programador, que não foi tão legal, ele falou Ei, peraí, vou dar essas equações, o zero mais zero é igual? Zero Então, vou considerar as duas possibilidades para cada argumento Quantas equações ele vai escrever? Quantas? A pergunta é a seguinte Esse cara só considerou todos os casos possíveis no segundo argumento Esse cara vai querer considerar todos os casos possíveis nos dois argumentos Então, quantas equações ele vai acabar escrevendo? Três Juntando ela ou sem ela? Sem ela Sem ela, três mais Ou seja, quatro Ok, então zero mais zero vai ser zero A outra coisa que ele vai escrever vai ser Sn mais zero é igual a uma coisa Zero mais sm é uma coisa Agora, agora, vamos pensar um pouco na segunda, porque não é tão importante investigar código ruim O que ele vai escrever aqui? Sdn Sdn Sdn, bem Ou seja, vamos pensar um pouco Ele falou Ei, caso que teu primeiro argumento é zero Bota esse zero aqui Caso que teu primeiro argumento foi esse sucessor de alguma outra coisa Bota esse sucessor dessa coisa lá Só que ele vai fazer igual ao primeiro caso Exatamente Se ele vai argumentar um pouco mais Talvez ele tem um pouco mais de experiência Se não tem só 100% do gosto Mas eu poderia definir com recursão no argumento esquerdo Beleza Então, aqui, a ideia é que realmente não vou precisar desse caso É investigar mais Duas equações vão ser suficientes E agora, voltando Então, vou apagar aqui essas coisas, beleza? E agora, todo esse tempo, eu fico falando que essas são equações recursivas Definições recursivas Eu estou definindo a adição recursivamente Cadê a recursão? Está em pista Não, não, está bem lá na nossa cara Onde está Como? O S de N mais M O S de N mais M Essa coisa aqui Não Toda equação Pois é, a primeira equação, então, não é recursiva Não é caso base Não vamos chamar de caso base Ok? Nem isso Vamos evitar dar o nome por enquanto Nós estamos ainda tão amigos, tá? A segunda equação Supostamente, você está dizendo que aqui acontece uma recursão Cadê? O que é que está sendo? Cadê essa recursão? Somar o natural com o seu sucessor É a própria maisinho que aparece nesse lado, essa é a recursão Vou pintar ele aqui vermelho Para ver que, ei, nessa equação que você está usando para definir o maisinho Você está falando que esse é igual a essa coisa que aparece o maisinho de novo E vamos pensar nessa ideia que separou o tijolo e o tijolo Com aquele negócio das fórmulas bem formadas E vamos ver porque essa coisa serve bem Ela está me dizendo que Para calcular a coisa Vamos lá Para calcular uma coisa Somada com o sucessor de alguma coisa Basta Botar esses por fora, certo? Falar que é o sucessor de E aqui vai ser outra soma de novo Por que isso é bom? Por que isso não vai criar uma circularidade lá? Porque aqui eu tinha que somar O meu trabalho era achar um resultado somando Esse bichinho N e o S de M O sucessor de M Agora meu trabalho é diferente Se eu tivesse escrito aqui Sucessor de N mais S de M aqui Isso não ia fechar nunca Mas agora Pelo menos um dos meus dois argumentos É mais simples Então Eu fico um pouco mais feliz Ou seja Para definir essa Para ver qual é o resultado disso Eu vou me perguntar Não a mesma coisa Sim, é a mesma operação Mas o valor que eu quero calcular não é o mesmo Agora o N mais M Antigamente era o N mais S de M Então agora meu trabalho ficou um pouco mais leve E eu espero Que continuando passos, passos, passos Vou chegar nesse cara Que não vou dar o nome pra ele E um belo momento Eu não vou ficar Não vai ficar aparecendo de novo esse simbolezinho Vai ser substituído por o lado esquerdo Pronto Bem Qual é a ideia da recursão? Por que eu gosto de definir coisas por recursão? Qual é o poder da recursão? O poder da recursão é o seguinte Ela está dizendo o quê? Para definir Essa coisa aqui Vamos dizer que eu não sei disso ainda Certo? Que eu estou nessa situação lá Eu não sei Essa coisa Mas a recursão está dizendo Ei Você quer definir essa operação no N e no sucessor de M Pode considerar automaticamente Que você tem o resultado do N É uma coisa menos complexa Nesse caso Você pode considerar que você já tem o N mais M Então a recursão aqui está dizendo para mim Ei Aqui Não é uma coisa tão mágica Você precisa pensar Mas nessa parte Se você precisar usar a soma de N e de M Considera que você sabe calcular ela Faz sentido o que eu estou dizendo? Para uns faz Para uns não faz Precisamos ganhar certa experiência com isso Então aqui Quando a gente falou Ah, beleza Eu sei o N mais M Sim Então o desafio aqui é Definir o N mais Sucessor de M Sabendo o valor dele E a gente fala Beleza Se eu sei dele Então é só o sucessor dele Que a gente fez isso aqui Aqui então A recursão Está me dando um presente também Ela O que eu posso considerar aqui como dado Automaticamente pela recursão? A soma Também Por quê? Porque eu já defini a soma Então qualquer soma de qualquer soma Pode aparecer aqui Mas estou falando da recursão Da operação que eu estou definindo agora De N e M Não faz sentido eu falar apenas de multiplicação Porque ainda não completei minha definição de multiplicação Mas nessa parte Eu posso considerar que eu sei o valor de N vezes M Então Isso talvez me ajude um pouco Eu falo Espera aí Se eu sei como multiplicar o N e o M Como posso descrever esse valor? O N vezes M mais 1 O N vezes sucessor de M Isso talvez ajuda O Igor já estava Assim Você pode usar a mesma lógica Que o seu do N soma Você tem que entender o que aquele S vale Na soma vai valer 1 Vai somar 1 Você basicamente está tirando 1 do N Para multiplicar O que o Igor está dizendo Está falando Ei, esses aqui sucessores Não são muito confortáveis Vou voltar um pouco Para ver o que eles quisem dizer Ele está falando Então O N mais essa coisa Se eu sei quanto é isso O que falta para fazer nele Para chegar aqui Mais 1 Ou seja, o sucessor dele E a mesma ideia Um segundo Então Aqui Se eu ver ele como N vezes O que? M mais 1 A pergunta é Será que eu posso descrever ele De um jeito Que vai aparecer isso E nada mais Que eu não definir? S Aqui? Vamos lá Como? S mais N vezes M S mais? N vezes M O que significa Somar o sucessor Com uma coisa? Não Está aí, perna Certo? S de N Vezes M S de N S de N Não Aí ele começa com N Vezes M Mais N Qual o problema, Igor? Porque assim Você tem que entender O que é o seguinte Lá, esse S está valendo 1 Só que na multiplicação Esse S não está valendo entre aspas 1 Ele está valendo 1 Aí você tem que somar com N Agora E não com esse S Qual seria aqui o chuveirinho? N M Mais N Estamos quase lá Então Só para agradecer Faz sentido Ok Bem Bem Ou seja Vamos lá Vamos pegar então Essa definição de multiplicação Essas duas coisas Esperamos que Definam a mesma multiplicação Obviamente Eu vou dar esses nomes para elas M1 E M2 Esse M não tem nada a ver com esse M Multiplicar Obviamente Ok O trabalho que Obviamente vai ficar para vocês Vai ser definir mais funções Exponenciação Cociente Resto Ah ok Bem Bem Ok Então Vamos lá juntar todas essas duas Que a gente Definiu já Sem olhar É rapidinho Vamos Espera aí Ok Obrigado N S M mais N A1 A2 M1 Desculpa Zero Zero Ok Ok N N Vezes N Mais N Certo E aqui A gente vai usar essas convenções Que a multiplicação pega mais forte Então isso quer dizer isso Certo Beleza Essa é o nome dela M2 E agora vamos fazer mais um cálculo O último que a gente vai fazer hoje Vamos verificar que 2 vezes Zero mais 1 É igual a 2 Ok Tá ligado Tá atento Ok Ok Ou seja Qual o papo lá? Qual a briga? Oi Compartilha Então ela vai assistir a aula depois Beleza Então Vamos lá O que eu quero Calcular mesmo aqui Eu não tenho 2 Eu não tenho 0 0 até que eu tenho 1 não tenho Então no final das contas Como é o desafio aqui Provar o que é? S S S S 0 Mais S 0 Igual S S S 0 Muito bem Então eu espero que as definições que eu tenho Sobre essas duas operações Vão dar certo Ok O lado direito De novo não tenho como calcular mais Ele já é um literal Ele é o S S0 Que eu conheço Agora esse lado não Então vamos lá calculando Como vou fazer? Primeira parte interna do parênteses Espera aí Vamos copiar Esse S0 Vezes 0 Mais S Mais S0 É igual com E agora Minha pergunta é Aquela que eu sempre vou perguntar Para vocês agora Alguma delas casa A2 Então alguém acha que é A2 casa Eu Não sei Vocês vão falar onde tem que focar É depois dos casamentos Focamento do parênteses com A2 Beleza Então uma opção Seria Olha toda essa coisa Eu use A2 Vamos lá ver Quem concorda com isso? Eu e mim Sim, mas quem mais concorda com esses dois? Até o câmera-man concorda O câmera-man sabe Bem Então realmente posso fazer isso? Qual seria a substituição aqui? Qual vai ser meu N? Certo Esse cara aqui vai ser meu N E qual vai ser meu M? Esse cara vai ser meu M? Discordo Não aparece aqui N mais M Essa coisa não vai casar É, eu sou o zero Sou o zero Meu M tem que ser esse N mais esse de N Ok Ok Mas Eu quero ver se eu consigo fazer outra coisa Talvez, não sei A pergunta é Eu posso casar outro cara com outro cara aqui? Posso usar alguma das multiplicações? O A2 O A2, sucessor de coisa Qual vai ser teu N e teu M? Não Então, aqui não tem o sucessor de soma Aqui tem o sucessor de sucessor de zero Multiplicado por uma coisa Então ele não casa O que eu posso fazer? Oi, oi Espera aí Moisés Moisés Você pode usar o M2 Se você considerar que está dentro do parênteses Como o sucessor de N Vamos lá Para ver se eu posso fazer isso Então, esse foi o objetivo Onde eu queria chegar Então, uma ideia seria Use o M2 Certo? Certo Como Para focar em toda essa coisa Onde Moisés Qual tem o N? N, S, S, N Moisés Fale Moisés Qual tem o N? Não, não Zero Como? Zero Não Não Porque Se eu botar S, zero aqui Se eu botar ele como N Nenhuma expressão aqui tem dois desses consecutivos Não, não, não Desculpe O N Ok O S, S, zero Vai ser teu N Eu concordo Beleza Ele casa O N casa com tudo Certo? Aí Esse M Vai ser quem? O N seria zero E a som E a som Como você sabe disso? Eu não consigo isso Se baseia em A2 Como? Se baseia em A2 Pois é Mas isso quer dizer Que você usou A2 Isso Você vai conseguir Fazer um passo próximo A pergunta é Se nesse passo Eu consigo usar Alguma dela E agora Realmente Moisés está percebendo Que não Por quê? Porque se esse cara É meu N E se eu quero usar Essa coisa Eu sou obrigado A próxima coisa Ser sucessor de coisa É minha coisa Moisés vai falar Moisés vai falar É sucessor de coisa Eu vou falar Não Pelo que eu vejo É uma soma Não é sucessor de coisa Então nesse momento Eu não posso casar Meu M Não pode casar com alguém Tal que essa coisa Vai ser sucessor de coisa Porque ela não começa Com sucessor Ela é uma soma Não um sucessor Então nesse momento Eu não posso fazer Esse passo O problema é Literalmente Que Moisés está usando Sua inteligência E ele já fez Um cálculo Mas você precisa pensar Pouco agora Como uma máquina Completamente burra Que só vai seguir Essas regras Então ela não tem Essa inspiração Para falar em Mas vai dar certo Aqui Que você tinha Ela só precisa Tentar casar essas coisas E seguir umas regras Então nesse caso Espero que concordamos Que agora Só posso usar A2 E só Focando nessa coisa aqui Beleza Isso é uma mentira Ok Vamos ver por que é uma mentira Posso fazer coisas bobas Posso pegar esse zero aqui Por exemplo Que substituir Com qualquer coisa Vezes zero Faz sentido? Mas não faria sentido isso Então quando eu posso Substituir coisas Da esquerda Para a direita Que estou simplificando coisas Quero calcular uma coisa Vou tentar simplificar Minha vida E não ficar Complicando Complicando meus termos Certo? Então mesmo que Puder até que posso Poder posso Mas Não é uma coisa Razoável para fazer Então nesse caso Eu vou aplicar a A2 Qual vai ser meu N? O N vai ser esse cara aqui Qual vai ser o M? Zero Zero Muito bem E agora vai ser o que? Vai ser S Vou copiar todo o contexto Que eu não posso mexer com ele E aqui dentro é o que? Opa Eu esqueci aqui S de zero mais zero S de Zero mais zero Como Henrique e Agriberto Acharam isso Eles falaram Pega aqui Essa coisa Bota o N é zero E o M é zero E você tem o que? Que o zero mais S de zero É igual a essa coisa aqui Beleza Então perla Vamos lá Perla A2 Sendo N com N Igual a zero Como? Com N de nariz Igual a zero E N com N Igual a zero Muito bem Ok E agora Mesma pergunta Quais opções eu tenho Para fazer cálculos? O término do parede Estranho Beleza Então uma ideia seria Foca onde? Foca onde? Aparar mais zero Pronto Aplica quem? A1 E por aí vai Concordamos que eu posso aplicar A1 aqui? Sim Beleza? Mas não quero Tudo bem Ok Exatamente Então O que eu vou fazer agora? Quero procurar ver se tem outras opções E a pergunta é Tenho? A M2 Quem? A M2 A M2 que eu queria usar antes Eu ainda não sei o resultado dela Certo? Porque eu não cheguei aqui um número Mas com esse pequeno cálculo que eu fiz nesse passo aqui Eu já tenho a informação suficiente E necessária na verdade Para decidir O que acontece aqui Qual equação eu vou escolher Então mesmo que eu não sei que essa coisa aqui vai dar 2 Aqui dentro Desculpa Vai dar 1 Esse de zero Mas pelo menos eu sei que começa com S Eu já sei disso Então agora Vamos tentar casar agora Com a M2 O que Moisés queria fazer no passo anterior Então o que eu quero casar É em tudo E a pergunta é Como eu vou conseguir casar tudo? S, S, 0, N A pergunta é Desculpa A resposta é com a M2 Só que eu quero saber qual a substituição que eu vou fazer no M2 Para chegar Para casar lá Qual o meu N? E qual o meu M? O N é essa Sim Eu tenho coisa multiplicada com o sucessor de coisa Então a primeira coisa é Tudo isso Coisa multiplicada por Será que é multiplicada com o sucessor de coisa? Qual é essa coisa? Zero mais zero Muito bem Vou apagar isso aqui M Vamos ver se isso está certo Isso é uma coisa O N Vezes O sucessor de coisa Alguém pode reclamar das parentesas Como eu falei Essas parentesas aqui são completamente Cosméticas para os meus olhos Me ajudar Isso não tem ambiguidade Poderia apagar elas Aí já Já está Nessa forma que eu quero E qual vai ser o resultado Se escolher essa substituição? S, S, 0 Aparece S, S, certo Zero Vezes Zero mais zero Preciso parentesas aqui Mesmo que não tenha lá Porque como eu falei As parentesas são Para eu tomar cuidado Se eu escrever assim Já era Vou pensar que era assim Ok Vezes o M Certo Essa parêntese Certo Que é Essa aqui Ok Mais S, S, 0 S, S, 0 Muito bem S, S, 0 Qual é a justificativa aqui? Pela M2 Com N Igual a S, 0 E M 0 Mais 0 Sim Foi assim Muito bem Como vou continuar aqui Vamos fazer pelo menos Mais um passo Tenho liberdade? Liberdade Quer dizer Posso aplicar mais que uma Porque senão É meio automático Qual uma óbvia Que eu posso aplicar já? Como? A2 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 Sim A1 A2 Se eu focar em tudo isso Onde vai ser N E M Certo? Ou Eu poderia aplicar A1 Se eu focar onde? Aqui dentro Por exemplo Eu poderia Aplicar uma delas? Não Não A2 Não é aplicável Mas só pode ser aplicável Exatamente A resposta é não Certo? Não posso aplicar nenhuma Por que? Porque eu não sei ainda Se esse bichinho aqui Vai casar com ele Desculpa Com ele ou com ele? Então não posso Fazer nada disso Então vamos escolher Se ela Aplicar A2 Qual vai ser Agora vamos pensar O que a2 está dizendo No coração Mesmo Nas palavras de rua As palavras de rua A2 fala Espera, espera, espera Porque é um belo momento A gente tem que entender O que ela está dizendo Com palavras da rua Palavras da rua Está dizendo Bota esse S aqui Tire no lado direito E bota para fora Então nesse caso Eu vou pensar Opa, aqui tem um S no lado direito Ela está dizendo Botar ele para fora Então vai ser isso Todo o resto é igual S S é zero Vezes Zero mais zero Mais Esse foi para fora Então esse zero E agora que eu estou pegando Do jeito Estou pensando um pouco Com as palavras da rua Aparece de novo essa coisa Aplica de novo Certo Poderia aplicar Ou Eu poderia também Focar aqui Subscreir isso por zero Certo? Sim, sim Bem Mas eu vou fazer isso Vamos fazer outro Então vou botar S Então vamos copiar Tudo isso S de novo E agora Esse S vai para fora Aqui S de E agora Muito bem E agora tenho Esqueci um parêntese Aqui, né? Esqueci Pronto Ok E isso é para quem? Pela A2 Pela A2 Vou escrever apenas Por que? Porque agora já estou ficando mais adulto Eu já estou entendendo as gírias da rua Então Dá para ver bem quais são as substituições Vocês vão ser cobrados para escrever tudo isso Beleza? E agora Qual vai ser o próximo passo? Você pode apagar um zero De novo Ou eu vou escolher esses zeros para virar um zero Ou essa coisa para apagar E as palavras de rua Estão dizendo aqui o que? Cada vez que você vê a coisa mais zero Apaga o zero Certo? Então praticamente Posso escolher apagar esse zero Vai ficar S de S de S de S de S 0 x 0 Mais 0 Fecha tudo Fecha tudo Por que? Porque ele foi apagado Com a 4 a mais Como? Com a 4 a mais agora seria o quê? S de S de SS0 vezes? Aí você vai clicar a 1 dentro do parênteses. Certo? Vai clicar o quê? Zero. E agora vai ser o quê? S de S de o quê aqui? Qual eu vou ligar aqui? A M1 que está dizendo nas palavras da rua, se a sua segunda coisa é zero, ignora a esquerda e bota zero. Então, a segunda coisa é zero, ignora essa e bota zero. Essa coisa é qual coisa se apagar as coisas dos meus olhos só? S de SS0. Certo. E agora fico muito feliz, por quê? Porque 2 vezes zero mais 1 é igual a 2. Certo? Eu consegui o resultado que eu esperava. Bem. Perguntas? Eu briga-se a falar o quê? Oi. Qual parte dali? A segunda. Aqui? Não. Já poderia ter ido para usar o Down 1? Sim, com certeza. Eu poderia aqui, em vez de escolher focar em tudo isso aí para cá... Eu esqueci o nome, como é? Dante. Dante. Dante gostaria de focar aqui. Certo? E nesse caso, vamos seguir com os cálculos de Dante. Em vez de chegar nessa parte aqui, ele ia chegar onde? S. Não é S. Seria... SS0 vezes zero, mais SS0. E agora a gente vai começar a apreciar a intuição de Dante. Por quê? Porque agora eu posso focar... Tenho liberdade ou não? Sim. Tenho. Eu posso aplicar quais? M1. M1 aqui dentro ou A2 em todo. Eu vou escolher M1 porque ela vai mais rápido, certo? E essa vai para onde? Zero. Zero? A, SS0. E agora? Agora... posso aplicar A1? A2. Certo. A2. Não posso A1 ainda porque A1 está dizendo coisa mais zero. Eu não tenho coisa mais zero, tenho zero mais coisa. E não posso trocar porque não provei nada. Então, isso pelas palavras das ruas seria S e mais uma aplicação disso ia chegar no SS0. Ou seja, seguindo o caminho de Dante, 1, 2, 3, passos, 4, já estou pronto. 1, 2, 3, 4, 5 passos. Ele ganhou. Faz sentido? Sim. Não é sempre que... É meio difícil escolher o caminho certo, vamos dizer, o mais econômico, mas pouco nos importa aqui. Bem... Perguntas, brigas são o quê? Pode ser a sessão, vamos. Vamos. Bem... Bem, 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 bem. Então... Vamos ver se esquecemos alguma coisa. Bem, ok. Então, eu não vou fazer mais exemplos de cálculos e de recursão. Vocês com certeza, mesmo que entenderam um pouco como está acontecendo aqui, vocês precisam definir suas próprias funções. Tenho muitos exercícios no meu livro para definir novas operações e fazer cálculos. Se vocês acham que definiram a exponenciação, testem, 2 elevado a 3, vai ser quanto? Se dar 7, a definição tem um problema, tá? Bem, mas o que nos importa mais aqui é indução, ou seja, provar propriedades sobre essas coisas que a gente definiu com recursão. E a coisa que eu quero provar, a primeira, que é a mais simples, a operação... Mais, essa aqui, essa mais, tá? Não aquela que eu aprendi em ensino médio. Essa coisa é associativa. Agora, com certeza, um segundo, para conseguir provar isso, eu preciso saber o que significa que é uma operação associativa. Se eu não sei o que essa palavra significa, obviamente, eu não tenho nenhuma chance de conversar com alguém sobre isso. Então, vamos lá. Quem sabe dizer o quanto é uma operação associativa? O que você quis dizer? Alguém? Fala aí, Gilberto. Quando você pega os termos e agrupa eles, de todos os modos possíveis, e chega ao mesmo resultado. Ok, gostei. O Gilberto falou com palavras de rua, que é bom entender nesse nível. Vamos ver se a gente consegue escrever isso de um jeito um pouco mais formal. Ou seja, meu desafio é traduzir essa gíria da rua que tu falou para uma fórmula, da nossa linguagem mesmo. Ok, dados ABC. Que era uma fórmula mesmo. Eu gostei dessa coisa. Dados ABC, mostre aquilo. Isso seria o desafio. Mas eu quero traduzir essa afirmação e a coisa que você afirmou, que não era um desafio, era uma afirmação mesmo. Seja. Também isso não seria uma afirmação? Para todo. Para todo. Faz sentido? Se eu falo, seja isso, blá blá, eu estou falando para ti. Ei, me acompanhe aqui que eu estou dizendo isso, porque depois eu vou fazer um trabalho para ti. Tudo isso é uma afirmação. Eu estou atribuindo um trabalho para ti, certo? Tudo bem. O que esses exercícios fazem na matemática. Então, qual seria a afirmação? Fale. Para todo. Para todo. A, B, C. A, B, C. Me permite trocar as suas variáveis, por favor? Sem problema. Obrigado. N, M, K. Ok? Ok. Continua? E posso trocar a, B, C de novo? Pertecente. Pertecente onde? A nat. Muito bem. Vou escrever isso até com uns pontinhos que eu goste mais. Todo, N, M, K, no nat. Na verdade, vou botar o pertecente que tu falou, ok? Aham. Se N mais N é igual a mais... Se N mais N é mais K. Deixa eu ver. Só o próximo. O fato é que você falou se, eu já sei que eu vou botar isso, mas não é o que você quis dizer, então eu vou apagar. Esqueça o teu si. Ok? Como é o resto? N mais N igual a K. N mais N igual a K? Não. Não. Sai fora, sai fora. O que é? Ele não aceita essa ajuda, não. Justamente. Paulo? N mais N. N mais N? N mais N. Galera! Ei! Implica, hein? N mais N. Pronto. Primeiro problema. É importante entender isso. Não. Vai fazer isso aí. Que tipo de echo tem aqui? Não importa. Não importa. Que tipo de echo tem? De sintaxe. Taipeiro. Até que de sintaxe eu tenho... Eu tenho um Taipeiro. Na minha cabeça eu tenho um Taipeiro. Por quê? Porque estou falando... Não tem a ver com tijolo, não. Absolutamente nada. Estou falando que o número... O N mais N é um número. Implica o número. Implica o número. Por isso que eu tenho comentado que ia ser... N mais N igual a K. Então... N mais N igual a K também. Ele vai fazer o contrário. Da mesma coisa. N mais N... Não. Ele não tem Taipeiro. Por quê? Porque ele falou N mais N igual a K. Implica uma coisa. Então pelo menos essa é uma afirmação. E aqui ele vai botar uma afirmação. Mas não é assim também. Não é assim também. Concordo. O que tu falou lá nas palavras da rua? É botas... Pois é. Pois é. Só um segundo. É. N mais N... Entre parênteses... Bem. Mas K... Muito bem. É igual. Perfeito. Pode continuar. Desculpa. Igual N mais... Entre parênteses... N mais K. Muito bem. Só um probleminha pequeniníssimo. Tá? Porque sempre tem um probleminha. É que... Nossas fórmulas... Não nos permitem botar para todo... E depois três variáveis consecutivas. Porque... A minha gramática, se você lembra... Foi para todo X, F... Onde F é uma fórmula. Sim, é. Como posso... Só dar um jeitinho aqui. Como posso fazer isso? Para todo N... Para todo N... Para todo K... Pertensões naturais... E esta... E esta... Não parece. Aí... Espera aí. Por que aqui parece muito estranho? Hum... Não acho. Na verdade o que você quis dizer foi... Para todo N... Minus Nat... E... Para todo N... Minus Nat... E... Mas analisei o açúcar sintáctico. Pois é. Só que esse açúcar sintáctico que você... É... Utilizou... Você criou bem agora na hora. Então... Você deveria definir esse açúcar sintáctico. Certo? Até que... Você poderia falar... Ei... Vou definir um açúcar sintáctico que me permite fazer essas coisas aqui. Com essas vírgulas. Para significar tudo isso. Seria aceitável. Só que a gente não definiu esse açúcar sintáctico. Então... Se a gente quer usar ele... Precisamos definir. Tá. Mas a minha ideia foi essa. Eu sei que as suas intenções foram as melhores. E essa coisa aqui, como ela está aqui? Agora... Como a gente vai ficar estudando... Muitas propriedades dos Nat... Ninguém merece escrever toda essa coisa aqui enorme. Então a gente vai falar o quê? Vamos botar que o seu universo... É apenas os Nat... Ou seja... Essa coisa serve... Vamos lá... Para todo N... Para todo M... Para todo K... E essa coisa aqui. Ou seja... Para todo Nato. Exatamente. Porque a gente entende que... Só tem Nato. Então... Vamos fazer essa conversão aqui. A gente vai estudar só Nato. E isso vai nos livrar de todo esse trabalho. Quando a gente faz matemática normal... Temos mais coisas do que naturais. Então realmente precisamos... Se a gente quer falar tudo natural e faz isso... Eu preciso botar isso. Decorar minha fórmula. Beleza? Mas... Eu estou então nesse desafio aqui. E eu entendo que aqui é escondido... Pertencendo no Nato... Pertencendo no Nato... Pertencendo no Nato... Perfeito. Perfeito. E a pergunta é... Como eu ataco esse alvo? Então o que eu quero provar é isso. Como eu vou atacar um alvo desse tipo? Eu acho que tem que fazer... O sim somente si. Trabalha um lado... Chega no outro... Depois trabalha o outro... Chega no outro. A gente não vai falar isso somente assim... Nesse caso... Você pode calcular uma coisa... No lado esquerdo... Calcular uma coisa no lado direito... Chega no mesmo. Certo. Isso eu faço... Quando meu alvo tem essa forma... A igual... B. Meu alvo não tem essa forma... Porque eu ainda não consigo enxergar o que está aqui dentro... Meu alvo tem a forma... Para todo N algo. Acontece. E quando eu quero atacar coisas do tipo... Para todo N no... Porque a gente... Ok. Para todo N no A... Sei lá... FI de N. A gente viu isso no início dessa aula. Eu tenho prova disso. Como eu começo a minha prova? Se é um N. Se é um N. Ou seja, um mazinho. Certo? Ok. Então se meu alvo é esse... E começar a minha prova aqui... Prova. Eu vou começar a tentar provar essa coisa. Vou falar... Seja... N. Onde é esse N? Natural. Certo? Certo. Beleza. Agora a pergunta é... O que acontece... No meu alvo... Que é esse cara lá... Então... Alvo... E onde vou botar meus dados? Vou botar aqui. Então... Agora... No início os meus dados serão nada... E agora ganhei uma coisa. O que eu ganhei? N. O N. Que ele é natural. Muito bem. Mas meu avô não é mais todo esse monstro aqui. É quem? Um segundo. Vou voltar para chatear vocês. Seja... A nos naturais. Então eu ganhei um A natural. E agora eu quero saber qual é o meu novo alvo. Quem? Isso é a minha pergunta, né? Não, mas... É isso que eu estou dizendo. N, N, K. Não, peraí. Eu quero provar que para tudo N tudo isso aqui acontece... Eu comecei... Seja A natural... Então... Então a pergunta é... Qual dos três eu estou pensando? Isso. Como minha forma na verdade é para todo N algo... Então escrevendo desse jeito dá a ideia que vai ser esse. Então qual vai ser o meu novo alvo? Para todo N. Para todo N. Para todo N. Para todo K. Para todo K. Para todo K. O que? A mais N. Ah, muito bem. A mais N. Em parênteses. Mais K. Igual. É igual a A. Mais N. Ok. Pergunta. É o mesmo tipo de pergunta. Que tipo de coisa meu avô? Como eu vou progresso aqui? Como eu vou progresso na minha prova? Seja B. Beleza? Só para brincar e irritar a Gliberto. Vou falar seja M. Eu poderia sejar os três. Depois vai apagar. Pera aí. A única coisa que eu não posso dizer aqui é o quê? O A. Obrigado. Tá? Não poderia botar o A porque já foi declarado. Ah, eu posso sejar ele novamente. Então seja M na A. Eu ganhei. Poderia usar a linha. Poderia usar a linha. Com certeza. Ok. E agora qual é o meu alvo? Não é mais esse cara. Vai ser o quê? Para todo K. Muito bem. É mesmo? Sempre que eu escolhi a mesma letra. E agora? Como vai estar esse cara? Fixa a pressão. Bora. Ok. Eu ganhei um Z aqui. Sim. Ok. E agora? A mais M. A mais M. Mais Z. Mais Z. Igual. A mais M. Mais Z. Mais Z. Igual. E agora finalmente eu cheguei em um ponto onde o meu alvo é mostrar uma igualdade. Então eu vou falar o que significa realmente para mim que dois natos são iguais. Significa que se eu fizer esse cálculo aqui e esse cálculo aqui vai dar o mesmo literal. O mesmo bichinho aquele. Esse, esse, esse e esse lá o que é. Beleza? E o desafio é como a gente vai provar isso. Não sei o que é isso. Espera aí. Primeiramente eu não sei o que é isso. Você tem que aplicar a redução para a indução. Espera aí. Segundamente, espera. Segundamente. Eu não posso fazer indução nesse momento. Mesmo se eu aprendi como fazer indução. Porque o meu professor falou o que? A indução, espera. Indução é o uso para provar propriedades, proposições da forma para toda a natural a água acontece. Meu alvo não está dizendo que a água acontece para toda a natural. Meu alvo está dizendo algo sobre esse ar. A, esse M e esse Z. Está dizendo que essas duas pessoas são iguais. Então, mesmo se eu soubesse como fazer indução. Que estou supondo com boa razão porque eu corrisi as provas que eu não sei como fazer indução. Não poderia fazer a indução aqui. Então, vamos ver. O que eu posso fazer? Eu sei que eu tenho AMZ, são Nats. Beleza? Eu tenho a definição do que significa ser Nats. Aquela definição recursiva do que é um Nats. Eu sei como usar esse maisinho aqui. Então, preciso calcular os dois lados e chegar no mesmo resultado. Um segundo. E a pergunta é... Vamos escolher um lado. Esse aqui. Certo. Qual a equação vai casar agora? Você vai botar A2. Por quê? Porque você tem uma soma. Qual vai ser teu N? N A. Teu N vai ser o A? Então, você está focando aqui dentro? Calma. Sim. Ok. Teu A e o N? Ok. Qual é teu N? Aqui tem um problema, né? Tem. Por quê? Porque ele não casa. Correto. Então, não posso casar com A2. E A1? Também não, porque A1 estava dizendo coisa mais zero. É a primeira coisa. E aqui não aparece a expressão. Nenhuma coisa mais zero. Então, aqui não posso aplicar nem a A1, nem a A2. O que eu posso fazer agora nesse momento? Definir outra forma. Não, peraí, peraí. Então, esse é o problema. Porque eu estou tentando provar uma coisa sobre essa coisa que eu defini. Então, se eu começar a mexer aqui, não vai ser mais... S mais um, não vai ser o mesmo. Ok? Você quer provar a associatividade em relação a esse aqui que já foi provado. Certo. Sobre esse maisinho. Se você quer mexer com ele, escolha outro maisinho. Mas, sobre o meu maisinho, eu quero ver a prova de associatividade. E eu estou vendo nesse momento, que eu não consigo provar isso. Eu não tenho nenhum lugar para ir. Ou tenho? Igor. Você pode ir. Eu vou tentar fazer tudo com um estilo de casa. Como? Um estilo de casa. Pronto. Eu vou roubar o microfone agora para mim. Igor falou, peraí. A gente aprendeu que em qualquer momento de uma prova, você pode separar em casos. Sim. Então, nesse momento, quais são os dois casos que você queria separar, Igor? Com qualquer um desses, sendo zero, casei, né? Certo. Então, eu posso separar aqui dois casos. Eu vou escolher essa coisa aqui. E, para calcular ela, eu vou falar, caso que o Z é... Zero. Eu sei que o Z é um nat. Então, só tem duas possibilidades. O Z é o zero. E eu vou precisar fazer aqui uma prova. E qual vai ser o outro caso? Sucessor de uma coisa. Eu vou chamar ela de Z'. Certo? Caso, então, Z igual sucessor de Z'. Preciso escrever essa coisa aqui. Para algum Z'. Que tipo de coisa é essa linha? Nat. Muito bem. E aqui eu preciso matar o meu alvo. Muito bem. O homo que eu deixo para vocês fazer, porque não temos muito tempo, é tentar terminar essa prova. Só que eu vou lembrar duas coisas. Quando eu separo casos, eu preciso ter certeza que eu não esqueci nenhum caso. E Igor escolheu muito bem. Porque se eu tenho esses dois casos, como o meu Z é um nat, tenho certeza que só existem esses dois casos. Pela definição do nat. E a segunda coisa que eu preciso lembrar é que o meu alvo foi essa igualdade. Antes de separar casos. Então qual é o meu alvo dentro daqui? Não tem implicação nenhuma. Só tem uma igualdade. Chegar em zero. O que significa chegar em zero? Chegar em zero. Chegar em zero. Desculpa. Como? Qual é a igualdade? A mais M mais Z é igual a A. Sim, vamos lembrar. Cada vez que separam casos, meu alvo está sendo copiado e colado e igualzíssimo. O meu objetivo aqui é chegar aqui. O meu objetivo nesse caso é chegar aqui. Certo? Só que em cada um deles você tem mais uma informação. O objetivo que eu deixo para vocês fazer é tentar continuar essa prova para terminar. Vou dar uma dica. É difícil. Vou dar uma segunda dica. Vocês precisam realmente gastar um tempo para tentar fazer isso. Continuar essa prova. Não fazer outra prova. Continuar essa prova. Bem, até sexta-feira. Tchau. Tchau, tchau.